Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Muito bom, sempre, sempre, sempre muito bom poder estar com você e conversarmos sobre temas relevantes que nos ajudam no nosso dia a dia E por falar em tema relevante, gente, o nosso tema de hoje é um tema absolutamente especial Por exemplo, você, você já parou pra pensar em como é possível falar de amor? Qual é o seu jeito específico e característico pra falar de amor? Segundo especialistas, existem cinco formas, e apenas cinco formas da gente se expressar pra falar de amor pro outro, né? E essas cinco formas, elas vão englobar todas as outras No Cabeça Pra Cima de hoje, você vai conhecer essas formas pra falar, pra se expressar pra dizer ao outro que você o ama E você vai entender também como que a gente pode desenvolver essas formas pra usá-las em todos os nossos relacionamentos Começamos com o nosso informativo O amor pode ser muitas coisas, bom, bonito, doloroso, sufocante A verdade é que nossas vidas dependem desse sentimento Ao longo de nossa existência, tendemos a desmistificar esse sentimento precioso Aprendemos sobre os processos biológicos que causam reações específicas Sobre as influências culturais que mudam nossos pensamentos amorosos Sobre os processos psicológicos e fisiológicos que nos fazem apaixonar por alguém Um estudo conduzido por psicólogos concluiu que sentir-se amado é uma das principais necessidades dos indivíduos Tanto é assim que as pessoas quase sempre procuram alguém para casar A Bíblia diz que Deus criou o homem e percebeu que não era bom que o homem ficasse só Então criou a mulher para amá-lo Segundo o Dr. Gary Chapman, um renomado especialista em relacionamentos Existem cinco linguagens para o amor Que são toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço e presentes Olha só, tá vendo? Olha, já gostei do negócio aí que foi falado no informativo Gostei de tudo, mas especialmente uma coisa que foi falada aí no informativo Porque Deus criou o homem, né? E de repente olhou para esse homem e disse assim Hum, não é bom que ele fique só Eu vou criar uma mulher para amá-lo Olha só, para amá-lo E aí, né? Como é essa forma de amar? Tem tantas formas E é quase impossível Quando a gente para para pensar sobre isso É quase impossível a gente imaginar Que toda a nossa linguagem para falar de amor Ela caiba em cinco itens Será que é assim mesmo? No Cabeça para Cima de Hoje A gente vai falar sobre essas diferentes linguagens do amor E para nos ajudar aqui a entender esse assunto Tenho o prazer de ter aqui no estúdio O pastor Paulo Moura Ele que é pastor de família Também psicólogo Sempre uma delícia ter você aqui Obrigado, Celeste Muito bom estar de volta ao Cabeça Para debater esse tema tão gostoso, né? Para falar de amor Falar de amor Que é tema melhor, né? Falar de amor é um tema empolgante E eu espero que cada telespectador absorva com atenção Aquilo que vai ser hoje aqui comentado, debatido E que coloque em prática a sua principal linguagem de amor Verdade, verdade, né? Porque como disse no informativo Não tem quem não queira ser amado, né? Exatamente Não existe, realmente não existe Mas antes da gente começar aqui a falar de amor Quero apresentar para vocês também A nossa segunda convidada de hoje A querida Raquel Medrado Pastora, diretora da ONG Transformação Caramba, Raquel, quanto tempo! Muito tempo, eu estava com saudade Foi seu também Estava com muitas saudades E viemos justamente num tema como esse Quem não quer? Quem não necessita ser amado, ser compreendido? E tantas vezes já se falaram sobre isso E é um assunto sempre novo Porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender, né? O que é amor? Como é que a gente se expressa? Como é que a gente quer que o outro entenda Que a gente está dizendo assim Eu te amo Como é que funciona isso? Dizendo eu te amo Nem sempre Nem sempre Nem sempre, né? Nem sempre Nem sempre E por incrível que pareça Muita gente tem muita dificuldade Sim De simplesmente dizer eu te amo E assim, até remetendo de novo ao nosso informativo A gente fala de amor E normalmente quando a gente fala de amor A gente acaba pensando na relação homem-mulher Acaba pensando na relação pai-filho Mas não se limita a isso Não, é muito mais abrangente Muito mais abrangente E às vezes o fato Quando a gente está falando Eu te amo Às vezes eu falo Eu te amo Mas a minha linguagem corporal Não está expressando isso Às atitudes Que o outro A quem eu estou falando a palavra Eu te amo, Celeste Mas não está conseguindo ler Eu te amo Eu te amo E é esse assunto que a gente vai debater hoje Como é que o outro entende, né? É isso aí É tão interessante, Celeste Lidar com essa questão de comunicação No relacionamento Não só conjugal Mas no relacionamento entre irmãos Entre amigos Entre patrão e empregado Entre professor e aluna Comunicação em forma geral, né? Porque existe o emissor e o receptor E às vezes quem emite a linguagem A comunicação A mensagem chega lá do outro lado distorcida Quem recebe, não recebe bem Então muitas mulheres, por exemplo Que tem a maneira de receber o amor do marido Como a palavra encorajadora E aí nós falamos da linguagem verbal Eu te amo Mas às vezes ela não se sente amada Porque não é só a linguagem verbal Existem outras linguagens que comunicam o amor Então muitos casamentos, infelizmente Se frustram e acabam Porque a recepção da mensagem Não é de forma correta, perfeita Ou seja, a pessoa que recebe Não recebe a mensagem total E às vezes o marido não sabe dizer Eu te amo Mas ele é um excelente prestador de serviço No sentido da linguagem ação Da linguagem de servir a esposa Mas ela não reconhece isso Porque ela só está atenta ao ouvir E ele não consegue falar Mas ele demonstra o amor de outra forma Então por isso que esse livro Do Gary Chapman Ele foi assim Um achado É um best-seller Ele inclusive começou Com as cinco linguagens do amor Para casais Mas ele ampliou Ele escreveu as cinco linguagens do amor Para filhos Para solteiros Para adolescentes E as cinco linguagens do amor de Deus Quer dizer Ele ampliou um pouco desse leque Como é importante saber Comunicar E receber o amor Até porque nessa história de comunicação Tem uma coisa que Sempre me chama a atenção Porque a comunicação Ela só acontece no receptor No receptor Então o que você diz Nem sempre Como você já colocou É o que o outro entende É o que o outro recebe Só que o que vai prevalecer O que vai surtir efeito É o que o outro recebe Porque ele vai reagir a partir disso Do que ele recebeu Do que ele sentiu Do que ele entendeu Daí o cuidado Que a gente precisa ter É com essa questão Da comunicação Com relação à linguagem Como falar de amor A gente está falando aqui Foi colocado também No informativo Cinco linguagens Até antes da gente Falar de cada uma delas O senhor O senhor tinha colocado Essa ampliação Para No relacionamento conjugal Entre pais e filhos Mudam as cinco? Elas mudam? Ou só são essas cinco? Não São as cinco Só que expressadas De acordo com o contexto É claro que o amor Entre marido e esposa Via de regra É o amor Eros É o amor Ágape E também o amor Filéu Só que entre pais e filhos O forte é o amor Filéu O amor Afeto Companheirismo Então a gente tem que saber também Das dimensões do amor Mas a maneira como esse amor É comunicado São essas cinco Segundo o autor Não é incrível a gente imaginar E eu fiquei fazendo esse exercício Sabe? Dizendo assim Começando a olhar É instigante Para tudo quanto é lado Para dizer Não, não é possível que caibam nessas cinco Só nessas cinco Mas pior ou melhor Que cabe É E é tão didático Isso que cabe na palma da sua mão Você consegue memorizar E colocar em prática Boa Justamente num tempo Celeste Raquel E telespectador Nós vemos uma geração Tão Tão superficial Há um sociólogo polonês Que escreveu um livro em 2003 Mas é muito atual Esse livro O nome do livro é Amor Líquido E ele falava em 2003 Sobre a superficialidade do amor As relações estão muito superficiais Rasas Frágeis Então hoje Ninguém mais Quer ficar Casado muito tempo Relações duradouras Hoje Infelizmente É uma exceção Não só relações conjugais Mas relações de amizade Entre patrão e empregado As pessoas se tornam insatisfeitas Rapidamente Então assim Consolidar o amor Demanda tempo Investimento Você sofre Sofre para se manter casado Sofre para se manter Naquele mesmo emprego Sofre para se manter Naquela mesma faculdade Durante quatro ou cinco anos Com aquela mesma amizade Durante tanto tempo Você tem que pagar um preço Mas vale a pena Então nós precisamos resgatar Essa solidez nos relacionamentos Por isso que esse livro Ele nos traz assim Uma base muito interessante Muito profunda De como amar E como ser amado E eu fico pensando Raquel Que essa solidez Nos relacionamentos Ela pode ser totalmente Transportada Porque quando a gente Diz assim Conservar um amigo Dá trabalho Não é? Dá Dá trabalho Uma amizade Dá trabalho Para ela se consolidar Para ela se sustentar Para ela perdurar Dá trabalho Só que pode ser Um trabalho gostoso Se existe amor Trabalho gostoso Você por exemplo Eu não canso de pensar nisso Trabalha com a ONG Transformação Quanto de amor Tem nessa relação? Bastante Quanto de amor Tem nessa relação? E a gente percebe Que cada um É aquilo que ele falou Do receptor Cada um Você faz um trabalho Igual Assim Sem discriminação Mas um Cada um Tem uma forma Muito peculiar De receber O teu trabalho De receber A tua dedicação O teu carinho O teu cuidado Cada um Recebe de uma forma Diferente E essa resposta Que essa pessoa Te dá Vai criando Um relacionamento Não é só a nível De instituição É uma relação Pessoal Então você cria Com aquela pessoa Um tipo de relação Até na igreja Também acontece isso É verdade Aí Às vezes Assim Como pastores Tem hora que fala Assim A impressão Que dá Que eu gosto Mais daquela pessoa Mas não é É porque Afinidades Afinidades Eu também sou um ser humano Eu também sou sensível A esse A esse recebimento Da parte Do outro E o feedback Que o outro Me dá Então é muito interessante Ver isso Muito E aí Para você começar A guardar Olha Legal Cabe na palma Aqui Cabe na mão Cabe na mão Cinco linguagens Do amor Vai guardando aí Olha Tem Como é que é pastor Vai me ajudar Toque físico As palavras As palavras de afirmação Isso Exatamente A viagem Para a parede Vai resolver Todos os problemas O lugar pode ser Extremamente especial Mas se o coração Não se envolver De nada Vai adiantar Por isso que Essas cinco linguagens Tem que estar Muito bem Combinadas É Interessante notar Que esse autor No final do livro Eu não quero dar Agora O segredo do livro Mas no final Ele fala mais ou menos O seguinte As cinco linguagens Não são concorrentes Elas não competem Entre si Elas se ajudam Mutuamente Não há uma linguagem Que seja melhor Do que a outra As cinco andam De mãos dadas Fazendo com que a relação Seja uma relação saudável Só que O que difere De uma pessoa Para a outra É a ordem Dessas linguagens Para cada pessoa É como se Ele até exemplifica Você cresce Aprendendo Tem uma linguagem Toda própria Eu falo português É a minha língua É que eu me expresso Meus sentimentos Então eu vou Interajo com uma pessoa Que tem um outro idioma O que que vai acontecer Se eu não conseguir Ou não quiser entender A linguagem Daquele outro Um alemão Por exemplo Como é que eu vou me portar A gente vai se comunicar Certo Por sinais Mímicas Vou De algum jeito Mas subsiste Uma relação Ao longo do tempo Se comunicando Através de sinais De mímica De Dá pra ser E essas linguagens Também Pegando um gancho No que você está falando Elas podem ser também Adaptadas ao tempo De relacionamento Por exemplo Se tratando de relacionamento Conjugal Um casal Nos primeiros anos De casamento É natural Que a linguagem Toque físico Seja a linguagem Mais predominante Com o passar do tempo A relação se estabiliza Chega no nível Da segurança Da maturidade Da maturidade O toque físico Passa a ser Uma linguagem Menos importante E aí vem o tempo De qualidade É quando o casal Aproveita os momentos A sóis É amizade É o estar ao lado Conversando É fazer coisas juntos A gente vai fazer o seguinte Eu já preciso ir pro intervalo Eu vou pro intervalo E a gente vai Vamos falar sobre cada um Desses itens Entender o que é que Ele significa E como que a gente Pode aplicá-lo Porque por exemplo O seu comentário Me remeteu a uma outra questão Não apenas dessa diferença Por exemplo cultural Mas muitas vezes Do jeitão de ser de cada um Às vezes o meu jeito De expressar amor É um E o do meu parceiro Do meu amigo Do meu filho Do meu amigo É outro diferente E aí a gente De uma forma ou de outra Tem que conseguir conciliar Entender essas linguagens Para usufruir do melhor De cada um Isso também é um desafio Vamos pro intervalo E aí eu quero que você vá pensando aí Qual é a sua forma De expressar amor Intervalo Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí Linguagens do amor As diferentes linguagens do amor Cinco Cincozinho Cabendo na nossa mão A gente está falando aqui Do toque físico A gente está falando Das palavras de afirmação A gente está falando Do tempo de qualidade Está falando De atos de serviço E também De presentes O que que é essa história O que que é o toque físico O toque físico É o abraço Traduzindo em termos práticos Neicintos Pra quem está assistindo É o abraço É o afeto É estar presente Presente Próximo Isso no relacionamento conjugal É aquele Aquele casal Que tem Momentos De prazer a dois De beijo De relação sexual Prazerosa Entre pais e filhos É aquele pai que abraça Que está perto do seu filho Que beija o seu filho Entre amigos São aquelas pessoas Que realmente estão próximas Uma das outras Que dá o ombro Que estende a mão Que está no toque No tato Aquela coisa muito próxima E essa é uma maneira De comunicar o amor E que não há constrangimento Em botar a mão Já notou que tem gente Que não gosta? E outros já tem necessidade De falar E aí, tudo bem? Tem gente que faz até assim É o toque físico E quando a gente vê Essa linguagem O toque físico Os homens em geral São tendenciosos a achar Que a principal linguagem Deles é o toque físico Em função Do apelo sexual Da Vamos dizer De serem Às vezes Mais liberado Pro ato sexual Em si Por questões Fisiológicas Claro E então eles falam Ah, é a minha linguagem Mas acabado O ato sexual Não perdura Esta linguagem Que é Cafuné Passa a mão no cabelo Que é o tempo de qualidade Pois é Eu acho Eu fico pensando Nessa coisa do toque físico É Que o toque não está só O ato sexual O sexo É como se fosse assim Na linguagem Ele é um dialeto Ele é um dialeto Ele faz parte Ele faz parte Assim E nos relacionamentos De uma forma geral Você Você deu uma ampliada Para essa coisa Do toque físico Quando você chega Em alguém Você segura Você toca no braço Você toca na mão Você toca no rosto Você faz um carinho Aqui Quantas vezes Você chega E toca numa pessoa E isso faz toda a diferença Você faz um cafunézinho Isso São formas de toque E aí Nas diferentes Nos diferentes relacionamentos Como vocês colocaram Mudam os toques Mudam os toques Mas Essa história De você tocar De você estar próximo Do contato físico É uma coisa Extraordinária Extraordinária Transmite A emoção Transmite uma energia Celeste Ótimo Mas não basta Mudar o toque Mudar a percepção do toque Claro Porque tem pessoas Que comunicam Muito bem o amor Através do toque Mas há pessoas Que não recebem Essa comunicação Da maneira apropriada Se sentem às vezes Invadidas Verdade Quando recebe um abraço Por mais que quem está Transmitindo o abraço Seja apenas um abraço Afetuoso Mas recebe de uma forma Repulsiva Porque às vezes Até no passado Aquela pessoa Sofreu um abuso Ou não foi Acariciada Como deveria Na infância Isso é muito sério Porque a gente tem que saber Conhecer também Qual a linguagem De amor do outro A Bíblia diz em 1 Coríntios Capítulo 13 Que o amor Tudo espera Tudo suporta Tudo crê Tudo crê Então para que uma relação De amor Seja eficaz É preciso tempo Para você conhecer Como aquela pessoa Recebe o seu afeto O seu carinho O seu amor Às vezes um abraço Não é bem vindo Mesmo numa relação Entre dois É aquilo que a gente Estava falando Cada um tem a sua forma De dar e de receber Então E a gente Numa relação Seja ela qual for E quando eu digo Seja ela qual for É porque eu estou falando De matrimônio Estou falando de amizade Sempre eu vou estar falando Dessa forma Amigos Filhos Pais e filhos Marido e mulher Mulher e marido A gente está falando Irmãos A gente está falando Que existe O jeito de ser de um E o jeito de ser de outro A forma de dar E a forma de receber Vocês estão falando Essa é a segunda vez Que eu lembro E eu vou falar agora Sobre isso Porque muitas vezes A gente está na igreja E tem aquele momento Onde o pastor A pastora Vai dizer assim Gente olha Pega o seu irmão do lado Aperta Dá um aperto de mão Dá um abraço E tal Quantas vezes Eu já vi reações Desse tipo Ah não Ah não A pessoa que fica Não estende a mão Porque ela não gosta Porque ela não se sente bem Com certeza Com certeza a primeira linguagem Dela de expressão Amor Não é o toque físico Verdade E tem que ser respeitado Tem que ser respeitado Ela em algum momento Ela vai adorar receber um toque É Em algum momento Mas é a situação dela Como não é a primeira Pode ser a última Então ela tem um momento especial Com uma pessoa especial Que ela quer De repente Se tratando de igreja Quando recebe visitantes Tem pessoas que não gostam De receber um abraço Um aperto de mão Mas por exemplo Amam receber um cartãozinho É verdade Essa é a linguagem Do dar presentes Ou receber presentes Quer dizer Tem que entender a linguagem De amor de cada pessoa Para você fazer Essa relação A mais saudável possível Verdade Verdade Vamos falar Das palavras de afirmação Palavras de afirmação O que que são As palavras de afirmação Nessa relação afetiva Nessa relação De falar de amor Porque não é só O eu te amo Não é só o eu te amo Eu estava lembrando Um filme famoso Acho que muita gente Viu o tal do Ghost Que é um filme Interessante Fala de uma relação afetiva E o casal principal Do filme A moça Ela quer Porque quer ouvir Um eu te amo Do cara lá Do namorado Mas ele nunca fala Ela fala Eu te amo Ele diz Idem E isso fica sendo Uma marca Quase que uma mágoa Na relação deles Porque ele não consegue Dizer eu te amo O que que são As palavras de afirmação Ele Até no livro Ele diz que Ele classifica assim São elogios São palavras Encorajadoras Quer dizer Que depois a gente Vai destrinchar São palavras Humildes Palavras bondosas Quer dizer Tudo isso Olha só Dentro Da linguagem Tem a linguagem Corporal Também E ele fala também Que tem pessoas Que tem dificuldade De exercer Essa comunicação Via fala Via expressão Mesmo que seja verbal Mas assim Dá pra fazer também De forma indireta Então ele fala De forma indireta Eu vou na tua sogra E faço elogios A você Com certeza Aquela pessoa Vai se reportar A você Olha Raquel Falou isso 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 Cara Só fala bem Um monte de coisa boa E as vezes é difícil Eu tenho alguma coisa Que me bloqueia Em falar pra você Celeste Eu tenho tanto prazer Em estar perto de você Eu gosto tanto De conversar com você Eu acho você Uma mulher tão interessante As vezes Tem um bloqueio Mas assim Mas não existe isso As vezes você sente Até medo de ser De 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 estar sendo Boba De 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 estar Expressando De uma forma Assim Até como se fosse Puxa-saquismo Inadequada E as vezes Quando você fala De uma forma indireta Também É A linguagem Verbal Ou a linguagem Essa linguagem Do amor Exercida de uma maneira E essa é uma linguagem Que as vezes é muito difícil De ser praticada As palavras de gratidão Palavras de afirmação Palavras de afirmação Palavras elogiosas Porque Volto a dizer Volto a comparar Numa relação familiar Entre Um filho E um pai Ou uma mãe O filho Se esforça Tira uma boa nota Na escola E muitos pais Não chegam E falam assim Poxa, que legal Parabéns Valeu a pena O seu esforço Muitos pais Pensam o seguinte Fez mais do que Obrigação E não falam nada É verdade Por exemplo Você pode apresentar Aqui um excelente programa E você Ser impedida De receber um elogio Porque alguém de fora Pode pensar assim Ah, o trabalho dela Ela está ali para isso Fez mais do que Obrigação E não Todos nós precisamos Receber elogios Isso faz parte da vida O ser humano Necessita sim Ser impulsionado Ser encorajado Ser motivado Palavras animam Palavras fortalecem Dão vida Encorajam Pastor E nessa Nessa dimensão Do que você está colocando Me remete a uma questão Primeiro assim Porque nós Seres humanos Caramba Nós temos muita dificuldade De elogiar Né E as vezes Até para a gente mesmo De reconhecer as coisas boas A gente tem muita facilidade Em chicotear Né Em olhar o errado Em olhar e tal Olhar o defeito E muitas vezes A gente esquece De prestar atenção No esforço empreendido Quantas vezes A gente como mãe Peca muito Nessa história Porque o filho Tirou uma nota Ruim Mas ele se esforçou Muito Estudou Fez e tal Mas tirou uma nota ruim E aí a gente vai E sapeca Né Não consegue Valorizar Ou dizer Olha Tudo bem Você tirou uma nota ruim Mas foi muito legal O nível de esforço Que você fez Reconhecer Reconhecer Isso faz toda a diferença E isso é linguagem de amor Também Isso é dizer Eu te amo Linguagem de afirmação Eu te amo Porque isso reforça O comportamento Do esforço De fazer aquela pessoa Conseguir Sair do lugar Em que ela está Para um outro lugar De maior Amplitude De melhor desempenho Mas é Altamente Impulsionador Altamente impulsionador Entre patrões Empregados Quantos empregadores Às vezes Não conseguem Elogiar os seus funcionários Não conseguem Reconhecer o esforço Mesmo que não seja Um funcionário padrão Top A Nível excelente Mas está rendendo Às vezes De forma custosa O trabalho Reconheça Elogie Não há nenhum problema Até porque O que é o padrão excelente Há pessoas Que elas são muito criativas E elas vão trabalhar Numa linha De desenvolver De ter novas ideias De fazer De não sei o que É um padrão É um estilo É uma característica Tem outras pessoas Que vão trabalhar Na linha De serem os Mantenedores Eles vão fazer sempre Às vezes Aquilo constantemente Mas vão garantir Que vai acontecer A continuidade E nenhuma empresa Subsiste Sem pessoas Desse tipo Também Isso são Pessoas excelentes Sim E a gente Reconhecer É super importante E a Bíblia diz Em provérbios Que um coração Ansioso Deprime o homem Mas uma palavra Bondosa O anima Olha só que delícia Verdade Então não é assim Não é bajulação Tem gente que pensa Ah, mas isso aí É bajular Não Nós precisamos Autoestima Uma criança Que foi Assim Criada Só ouvindo críticas Críticas Tira um nove Mas você errou Uma Podia tirar dez Gente, nove Não tá legal Pois é, né Gente Quantos de nós Já não escutou isso Ao longo da vida Se não foi na nossa vida Foi em vidas de terceiro Tirou um sete Se for Só faz isso Por que que você Tirou essa nota Você tinha E não se agradece Pelo esforço Pelo que fez Não, meu filho Ah, mas Ainda que ele esteja chateado Poxa, mãe Eu podia ter tirado mais Na próxima Vamos ver se na próxima Você melhora isso Ou seja Dá um entusiasmo Dá um up Na vida daquela pessoa E Raquel, você falou nisso agora E eu me lembrei de um outro Uma outra coisa Um outro movimento Toque físico Que às vezes faz toda a diferença Você já pensou Quando alguém está assim Chateado Está triste Não sei o que E você chega E faz uma cosquinha Faz uma cosquinha Faz uma brincadeirinha Dá aquele abraço Essa coisa toda E como isso muda Muitas vezes muda O astral da pessoa E um toque Ele pode mudar Pode mudar sim Também pode trazer Essa alegria Então olha lá Dois Duas linguagens de amor Que você Vai ficar atento Que a gente falou agora Nesse Nesse bloco do programa O toque físico E palavras de encorajamento Mole da gente fazer A gente só precisa estar atento E são formas da gente Falar de amor Vamos para o intervalo Isso aí Olha Você agora Já começa a ter muito mais condição De poder ir se percebendo E entendendo Quais são As suas expressões De amor Mais comuns Eu Nitidamente tenho uma Que é essa coisa Do toque físico Gente Eu Falo Com as mãos Muitas vezes Então eu gosto De tocar nas pessoas E a gente tem que ter isso Como foi dito aqui Pelo pastor E pela Raquel Tem que ter cuidado Às vezes Porque nem sempre Isso é bem interpretado Ou outro gosta Então a gente tem que ter cuidado Eu sei que essa é uma linguagem Que eu uso muito Por exemplo E a sua Qual é Nós já Dissecamos aqui duas Não dissecamos totalmente Mas já falamos aqui Sobre duas delas De uma forma bacana Que foi essa Do toque físico E que foi As palavras De afirmação Palavra de afirmação Eu uso Eu uso Impressionante isso Isso do alemão Do alemão Porque eu não sei Uma palavra Eu já sei Por que eu puxei Porque eu tenho Uma amiga Brasileiríssima E casou com um alemão E no começo A comunicação entre os dois Era péssima E aí depois Quanto esse tempo É uma linguagem de amor É um ato de amor O que é tempo de qualidade Aliás Aliás outro dia Eu estava ouvindo Uma entrevista E vi uma pessoa Que falou Dia dos pais Até Nessa relação Pai e filho E era um rapaz E ele disse assim Eu não concordo Com essa história De tempo de qualidade É o fato de estar junto Curtindo o momento Valorizando o tempo a sós Tem casais que ficam Muito tempo juntos Mas ficam em off O tempo inteiro Isso não é tempo de qualidade Quer dizer Tempo de qualidade É aquele tempo Onde há interação Onde há uma boa comunicação Verbal Ou não verbal Quando a pessoa Se sente acolhida Quando se sente Parte do momento Da vida do outro É aquela escuta Também atenta As queixas do outro É aquela fala Também cuidadosa É quando a pessoa Casada ou não Se sente bem Quando está com uma outra pessoa É aquela companhia agradável É aquele passeio Às vezes numa praça Numa praia Numa montanha Onde as pessoas se divertem Gostam de estar juntas É uma maneira de comunicar o amor E isso também é tempo de qualidade É E a atividade Desenvolvida aí Ela é secundária O que dá a importância Do estar junto É o emocional Entendeu? O que está se fazendo Você pode trocar aí Por que você quiser Cozinhar Os dois gostam de cozinhar Ou então Ele até não gosta Mas o fato Vai junto Cozinha junto Faz um esporte Às vezes um Dos cônjuges É um Zé Pereba Em esporte Mas está ali junto De que forma? Participando Torcendo O que importa Não é o que está fazendo É estar junto Não é sentar na sala Para ver a televisão Por que? O mais importante ali É o que se está vendo Não é o fato De estar junto Porque Agora quando você sai de casa Olha como é diferente Eu não tenho paciência De ver filme em casa Mas eu adoro Quando meu marido E eu Saímos de tudo Nos desligamos de tudo E vamos para um cinema Não é a mesma coisa Aparentemente Não é o mesmo filme Que vai passar Mas tem toda uma magia Porque a gente está ali Por nós dois A gente teve A iniciativa De se arrumar De sair De comprar ingresso De estar ali Só nós dois Curtindo aquele momento E isso É momento de qualidade E aí né Raquel Assim por exemplo Para você tem essa coisa De ir no cinema Mas às vezes É só porque de repente Você tem esse hábito Aí em casa E não vai ficar pensando Que é errado Você gosta de assistir Um filme junto Em casa né Aí você vai Tem aquele filme bacana Vamos assistir junto E você comenta o filme Você troca ideias A respeito do filme Você está ali Vendo o filme Mas está fazendo Um cafunezinho Está abraçadinho Está lá Ou não está abraçado Também Está só do lado do outro Mas está Está ali Está presente Está compartilhando O que eu quero dizer É que cada um É único É individual Para mim A minha pegada Não é ver um filme Em casa Tem todo o aparato Tem todo o conforto Da minha casa Mas eu curto Sair É como se fosse assim Um namoro Continuado Entendeu E ainda mais Que as pessoas Às vezes acham isso Na época que está namorando A gente vai no cinema Aí não Depois casou Já passou algum tempo Agora filme em casa Mas a mesma De pijama Quem goste Continue Vendo de pijamão E de pantufa Eu gosto de sair É isso aí É isso aí É isso aí E só para a gente Conseguir passar por todos Vamos falar Dessa questão Dos atos De serviço Isso Gente Eu acho que essa linguagem É ótima Muito especial Sabe Celeste Raquel Quem lida com a Bíblia Como nós É inevitável Não deixar De fazer comparações Com os personagens bíblicos Nós temos na Bíblia Duas irmãs Marta e Maria Que coincidentemente Expressavam o amor a Jesus Dessa forma Como nós vamos colocar agora Nesse bloco Marta era Atos de serviço Puro Ela demonstrava amor a Jesus Servindo um café Fazendo um bolo Arrumando a casa Lá na cozinha Preparando Para receber Jesus Os discípulos Toda preocupada Às vezes ansiosamente Preocupada Em receber a casa Enquanto Maria Era o que? Tempo de qualidade Purinha Ela estava ali Sentada aos pés do mestre Absorvendo Absorvendo Contemplando Aprendendo com Jesus Curtindo aquele momento ali Marta estava errada? Não Era a maneira que ela tinha De comunicar o amor a Jesus Servindo Jesus Preparando um café Uma refeição Era a maneira que ela tinha De dizer Senhor eu estou aqui Eu te amo Mas eu te amo É isso aí E Maria Marta estava na cozinha Maria estava ali Senhor eu estou aqui Os teus pés Eu te amo Jesus valorizou Tanto o esforço de Maria Como o esforço de Marta Apesar de repreendê-la Porque ela estava ali Muito ansiosa Mas ele compreendeu O esforço dela Compreendeu o amor dela também Ele não estava repreendendo O tipo de amor Ele estava repreendendo A ansiedade Que ela estava Porque Maria Estava Mais Estava tranquila Porque estava ali Absorvendo E a outra Estava ansiosa Não tem que preparar isso Tem que fazer isso Aquilo 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 Como se uma coisa Que ela deixasse de fazer Exatamente Fosse Representar Falta de amor E na cabeça De quem tem essa linguagem De formas de servir Funciona assim Se uma coisa Deixar escapar A pessoa se sente culpada Como assim Eu não demonstrei meu amor Ah E é uma das linguagens Mais difíceis De ser entendidas Porque é uma linguagem Que é muita doação É verdade É verdade Então a pessoa também Tem hora que esquece E cobra E aí a outra fala Não te pedi Como para Maria É importante estar com Jesus Quando Lázaro morre E Jesus vai a Betânia Ressuscitar o irmão Primeiramente Marta vai ao encontro de Jesus E tem com ele um diálogo Muito interessante Mas chega um momento Ali no versículo 28 De João capítulo 11 Marta dá o seguinte recado A Maria O mestre está aqui E está chamando você Aí está de forma Muito explícita Na minha opinião A percepção de Jesus Quanto a linguagem De amor de Maria Então Marta chega para Maria E fala assim O mestre está aqui E quer estar com você Porque é importante Para você O contato com ele A presença dele A companhia dele E Jesus sabia disso Sabia Sabia dessa forma De falar de amor Que Maria tinha Exatamente Que Maria tinha E aí Daí a importância Da gente poder realmente Conhecer o outro Nossos cônjuges Nossos filhos Nossos amigos Nossos As pessoas do nosso relacionamento Como é que elas Elas falam de amor Porque isso vai estreitar Com certeza Todas as amizades E todos os relacionamentos Eu estava lembrando De uma historinha Que rola aí pela internet Eu não sei se eu vi em Facebook Não sei onde eu vi Mas pode ter sido no Facebook Talvez você já tenha vindo Já tenha lido essa história também A história de Numa família Teve uma noite O pai chegou do trabalho E ele estava Bastante cansado E tudo E aí A esposa foi E serviu Para ele Um café Com torradas E ovos E etc E aí O filho Percebeu Que as torradas Estavam Completamente Queimadas Completamente Queimadas Mas o pai Comeu Aquelas torradas Até o fim E de uma forma Assim muito Prazerosa E o filho curioso Virou para o pai E disse assim Pai Você não está vendo Que essas torradas Estão queimadas Como é que você está Conseguindo comer isso O pai vira para o filho E diz assim Meu filho Sua mãe Teve um dia Muito difícil Hoje Muito difícil E essas torradas Estarem aqui É um ato Extremo De amor Elas estão Deliciosas É isso aí Isso é tudo É isso aí Vamos para o intervalo E aí Qual é Você já está quase Concluindo aí Qual é A sua linguagem De amor Mais usual Pode ser mais de uma A gente tem mais de uma Não precisa ficar Limitado a uma Às vezes a gente tem Dificuldade numa Uma mais É muito legal Na outra E o grande lance É a gente começar A usar muito Onde a gente já tem habilidade Aquelas que a gente não tem tanta habilidade A gente começar a desenvolver Prestar atenção a elas E começar a desenvolver Já aguardou Ainda não Vou te ajudar Para você começar a guardar E marcar aí de novo Ó É Tenho que pegar a cola ainda Mas O toque físico Depois Palavras de Afirmação Afirmação Então Presentes É dar presentes É simbolizar o amor Em forma visual É uma caixa de bombom É um anel É uma camisa Uma gravata Uma meia É realmente investir Uma planta Uma orquídea Exatamente É investir o amor De forma visível Tem pessoas que gostam De receber presentes Principalmente mulheres E tem homens Que gostam De dar presentes Para suas esposas Eu acho que esse negócio Principalmente mulher Isso aí é preconceito Acho que é um bem ganhado É Dois a um Dois a um Ok Eu estou aqui Em desvantagem Mas obviamente Homens também gostam De receber presentes Mas o que eu queria dizer Celeste É que muitos homens Infelizmente Agora eu falo Do relacionamento conjugal Usam de forma errada Essa linguagem Para evitar discutir Uma relação Para evitar Ser confrontado Para encobrir um erro Barganha Negocia Manipula O amor Dando presentes Para a esposa Para que ela se sinta Então satisfeita E não faça Nenhum tipo de cobrança Eu estou dizendo isso Porque eu acompanho isso No dia a dia Aconselhando casais Homens Infelizmente usando Essa linguagem Da maneira errada Mas é uma baita Linguagem de amor Que pode sim ser Utilizada da melhor Forma possível Tanto o dar Quanto reconhecer Quando recebe Porque muitas mulheres Ou homens Quando recebem Um presente físico Não dão a mínima Não reconhecem Não agradecem Isso é importante também A pessoa saber Reconhecer o esforço Do outro Quando compra um presente Seja ele qual for Tipo assim Você ganha um presente Ele diz Ai muito obrigada Depois eu vou olhar O que que tem Poxa Um mês depois Está lá Ainda embrulhado Fechado Odeio isso Se eu der um presente Para você Abre na hora Tem que abrir na hora Abre na hora Senão vou achar Que você não gostou Tá legal? E também o dar presente Essa linguagem É muito mal utilizada Às vezes na relação Pai e filho Verdade Verdade Porque não quer se comprometer Com dizer não Com dar limite Com expressar Com tempo de qualidade O amor Então é mais fácil Vai numa loja Compra um brinquedo Compra uma coisa Às vezes até uma coisa indevida Que não está na hora de receber Eu sempre conto Dou esse exemplo Eu tenho uma pessoa Lá na minha igreja Que com 15 anos de idade O pai deu uma moto Para ela Uau E aí isso sempre Passei os 3 anos Até ela completar 18 Brincando E aí Cadê a moto? Quer dizer Dar presente Para quê? Dar presente Não está relacionado Ao dar presente A dinheiro É o de ser generoso É de doar É de dar alguma coisa Para uma pessoa Fazer Um cartãozinho Em casa Quem sabe Costurar Quem sabe Fazer um artesanato Confeccionar alguma coisa Uma marcenaria Alguma coisa de marcenaria Você dar um presente E quando a pessoa Dá um presente Ela está comunicando o seguinte Lembrei de você Você é importante para mim Eu estava tão atarefado Durante o dia Mas passei numa loja Comprei essa bala Aqui Porque eu pensei em você Você é importante Toma aqui Olha isso é tão significativo Esse é o presente Esse é o presente Lembrei de você Você é importante para mim O que o presente significa O que ele traz É o que ele traz É o que ele custou Exato Não necessariamente O valor do presente Mas o que ele traz Por trás Essa imagem de que Você é importante para mim Eu lembrei de você Olha Senti sua falta Toma aqui Uma bala Um brinquedo Seja lá o que for Mas quem não desenvolve Essa linguagem bem Ela só relaciona O presente com o valor Com o quanto E aí ela desmerece Ah, bala? Mas eu não gosto de bala Ah, eu não gosto de bala Eu não como doce Ai, aceita, recebe Que delícia que você lembrou de mim Verdade, verdade E nem que seja diabético É Mas depois Mas assim Que delícia que você lembrou de mim Poxa, fiquei tão feliz com isso Não foca naquilo que você está recebendo Sim No material do que você está recebendo Mas no sentimento Envolvido naquilo Você estava falando Dessa questão Muitas vezes Nessa relação pais e filhos Como isso é distorcido É distorcido do ponto de vista Dos pais para os filhos E dos filhos para os pais Porque quando eles percebem Que dar presente para o pai É essa forma de compensação Muitas vezes também eles começam A usar isso Você não me ama Então me dá Você não me ama Então me dá Ah não, isso aqui não Então você não me ama tanto Você tem que me dar Olha Celeste, isso é tão importante Que hoje vivemos um mundo de aparências Onde a aparência é mais importante Do que a essência Do que o conteúdo E muitas pessoas ficam impressionadas Com a quantidade Com a embalagem Com o que isso significa Infelizmente muitos filhos hoje Influenciados Nessa geração Y De que tudo é O celular da última moda O iPhone tem que ser o 8 A roupa tem que ser de marca O perfume tem que ser de qualidade E quando os pais não conseguem suprir Essa exigência máxima Os filhos não se sentem amados E os filhos precisam entender Que os pais às vezes Comunicam o amor De outras maneiras Às vezes um pai presente Na vida daquele filho É um pai carinhoso É um pai que encoraja É um pai que agradece É um pai que serve a família Que paga as contas No final do mês Que compra os alimentos Os filhos tem que entender Que essa é a forma Que o pai tem às vezes De comunicar o amor Eu costumo dizer às vezes Até com a própria igreja Que nós não vamos ter Tudo aquilo que nós queremos Mas nós vamos ter Tudo aquilo que nós precisamos Deus não nos dá Tudo o que queremos Mas ele dá tudo o que precisamos Exato nessa relação com Deus E tem gente na vida cristã Que barganha com Deus É verdade Pede coisas Mas deixa de perceber Aquilo que Deus é Na nossa vida É verdade E aquilo que ele tem dado É verdade Aquilo que ele tem dado Porque só tem um olhar Como se o ato de amor É o me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Então a gente está aí Terminando o nosso programa Nosso tempo já acabou E essa última palavra Aqui dos nossos convidados Essas linguagens do amor Elas têm uma mão dupla Elas servem para a gente Poder melhorar a nossa relação Nesse olhar do ponto de vista De quem dá e quem recebe Talvez você não esteja recebendo Necessariamente o presente Ou os atos de serviço Mas de repente você está recebendo O toque Você está recebendo A palavra de afirmação Você está recebendo Uma outra linguagem de amor Vamos olhar para esse todo E melhorar efetivamente Os nossos relacionamentos Quem já não se emocionou Muitas vezes com uma criança Com seu filho Com um amigo E etc Pegando uma rosinha Uma plantinha do mato E dizendo Isso aqui é para você Não é? Isso é um ato de amor É um ato de amor Qual é a sua forma A sua linguagem de amor Mais usual Vou adorar conhecer E eu termino o programa Com o Rafael Aguiar Cantando para a gente Paz Combati o bom combate E guardei a minha fé O meu alvo sim é Cristo Consumador da minha fé Com ele eu sou mais que vencedor Não consigo viver sem o teu favor Ele eu sei que posso confiar É preciso ter fé 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 Para provisão Fé Para salvação Fé Para compreender O tempo do Senhor Fé Para o teu milagre Fé Para ver a glória Fé Mude Tente mudar Cabeça pra cima